Essas matérias-primas são utilizadas em cada região e variam conforme a sua disponibilidade e preço. Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o gerente de produção, Paulo Sérgio, vai nos falar sobre quais os principais grãos produzidos no Brasil para a produção de ração. Confira. Meu nome é Paulo Sérgio Freitas, eu sou gerente de produção de rações e premix da Copacol. Vou passar um pouco para vocês em relação à produção de rações no Brasil. Os principais grãos utilizados hoje na produção de rações no Brasil são milho, sorgo, soja, trigo, aveia, milheto e triticale, que são os principais. Essas matérias-primas são utilizadas em cada região e variam conforme a sua disponibilidade e preço. Exemplo é a região sul do país, onde nós utilizamos basicamente o milho, o farelo de soja, o farelo de trigo. E, por exemplo, na região norte do país, nós utilizamos mais o sorgo, o milho, o farelo de soja e algumas fibras sintéticas compostas de vegetais. Nesse caso, para substituir o farelo de soja, o farelo de trigo, ou casca de soja, que varia com a disponibilidade de valores dessa matéria-prima. Dessa forma, olhando nutricionalmente, as formulações são baseadas em alguns parâmetros nutricionais. A exemplo, nós podemos citar o nível de proteína das rações. Quer dizer, quase todos os ingredientes das rações, elas possuem um nível de proteína. Por exemplo, o milho, o farelo de soja, o farelo de trigo, o sorgo. E, portanto, o nível de proteína da ração, ela pode ser suprida com diferentes ingredientes. E é isso que o nutricionista faz, né? É uma composição de vários ingredientes para suprir a necessidade da espécie animal e da fase em que ela se encontra. Crescimento, gestação, lactação e outras, né? Então, nós podemos afirmar que tudo o que foi produzido pelo produtor rural pode ser utilizado na indústria de rações de animais, desde que cumpra os parâmetros sanitários e que esteja em boas condições de uso. Seria isso, né? Muito obrigado e tenha um excelente dia. Este foi o Minuto Agro do Presente Rural. Mais informações como esta você consegue através de nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho